Música 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 Caramba, é difícil rodar essa porra rápido Música 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 Sai de mim, sai de mim demônio Sai de mim Sai, sai, sai Sai do meu caminho Eu ando com Jesus e Satanás Andar sozinho Filha da puta, sai de mim velho Sai de mim, sai de mim Olha eu dançando, olha eu dançando Olha eu dançando Filha da puta Me ajuda Deixa eu dar um soco nele agora Vou pegar ele de quadro Má do cara lá Ah, eu ganhei uma granada Cata de panela aqui Meu, tomei uma DHS Tá tomando o cu Panela do caralho, porra Se é uma bichona Eu sou mais macho que muitos de vocês aí que me chamam de bicho Pelo amor de Deus, eu sou muito de vergonha na cara Aaaaaaaaaa Mereço Sou homem até debaixo de outro homem Tô contando com isso Opa, valeu Me taca no pau Muito obrigado pelo subscr... que? Ah vai se foder galera, para com isso daí velho Orra mano Primeiro, posso contar uma piada de você? Não Zudeira, conta ai Ah então, eu conto uma piada Tipo assim Uma mulher, ela tava no deserto né E ela tava pedindo carona E todas as pessoas passavam assim E não dava carona né Daí O cara parou e falou assim ó Eu te dou carona Mas tudo que você não tiver Você faz uma chupetinha pra mim E ela falou assim, tá bom né Daí ele pergunta assim pra ela Você tem casa dela? Tenha Aí Você tem moto dela? Não, faz uma chupetinha pra mim Você tem carro? Não, faz uma chupetinha pra mim Você já viu essa piada né? Não Faz uma chupetinha pra mim? Fala Que porra isso aqui velho Ó vou dar um multial só pra me concentrar Não quero perder esse jogo Ih Caraca What? Eu tô colocando match out Ah Tinha arma ali? Não tinha? Não, só a bala Ah mas se ele deixou uma panela Deixou Deixou uma panela aqui Vem Ai Ai é o chefe Meu Deus do céu Porra Ali, ali É o outro Eu confundi porra Eu confundi E aí Não, olha Mas Tamo junto porra Ta rap は Que isso? De onde saiu isso? A ungrave de brinde Ah não, não, não eu tô na loja tem mãe não conta como foi sua primeira vez no dia seguinte você conseguia sentar perguntou para sua mãe cara o zed não tem pote não tem útil ah não 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 velho não cara pelo amor de Deus ah vai tomar no o que a gente fica? eu tô na loja eu tô na loja eu tô na da e eu tô na verdade Não, tá full troll, tá de troll, tá de troll! O leque, velho, tá de troll essa porra, pô! What? What? Mano... Mano, esse foi muito buggy, cara! Mano, eu sou campeão! Vou dar a trocar com esses três aqui, eu tô nem aí! Aí a Vinicius tem punhos de aço! AAAAAA! Só não vem, eu só não quero ícone, só não quero ícone! Qualquer outra coisa menos ícone e ward! Kalista, o campeão, aí pode ser! Meu Deus do céu! Pelo menos desencanto nessa porra! Pois é, Leandro, é um, dois, três e vai! Não, é Kalista campeonato! É Kalista o campeão! Pá! Uma cueca usada, não! Deus me livre! Eu não toco na cueca dos outros, não! Só se for pra... Ó, o time me dá mais uma chance que eu vou até mostrar as banhas, tio! Olha só! Olha aqui ó! Olha aqui ó! É porque eu vi você chegando! Eu fiquei desesperado! Olha aqui ó! Sai de perto de mim! Sai de perto de mim! Sai de perto de mim! Eu vou pegar! Ó, mano! Não dá! Você trova, velho! Você ia perder de novo? Que porra é essa? Meu Deus do céu! Meu Jesus Cristo! Meu Deus do céu! 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 Meu Jesus Cristo! Não! Eu não aceito não! Não tem condições de tá pegando esse tiro em ele, porra! Você dizem que dá aula, né? Ou não? Não! Eu na verdade jogar bola não jogo! Parei faz tempo! Comecei a me apresentar agora! Comecei a me apresentar agora! Né? Começou a apresentar? É! Eu apresento! Dá uma palestra! Vou lá! Os caras às vezes chamam! Pô Bruno! Bruno! A XT! Aí no futebol os caras chamam de homem gol! O Hacking é assim ó! Tá! Tá rolando o drop! Aí ele vai lá tipo! Ana Maria Braga! Ele abaixa e abaixa da mesa! Ele fica assim! Aí ele volta! Ah! Meu Pum! Não! Eu vou escolher um então! Vou começar pro gol! E eu escolho o Tech Johnson pra mim no gol! Ah! Caralho! Aí é a pelona! Ô Matos Carlos! Sem bater na bancada aqui nessa sala viu! Essa aqui quebra! Essa aqui não pode bater! Essa aqui quebra! Essa aqui quebra! Porque quem sentava aí no seu lugar batia também! Eu jogo bem na zaga! Eu jogo bem na zaga! Eu jogo bem na zaga! Ah! Zagueiro! Ah! Se escolher o zagueiro eu vou escolher o meu então! Seria errado né! Porque já estaria safe! Mas eu escolho a Osh pra mim! Zagueirinho! A Osh! Eu escolho a Osh! A Osh! É! Eu não sei se joga bem ou não! Mas bota ele ali na zaga! Pelo menos se... Caralho! Aí eu vou meter o Flavinho lá na frente então! Flavinho na frente? Flavinho na frente! Flavinho na frente! O Guri acaba não acertando muitas paradas! Ultimate! Mas o PBO eu acho que é um homem gol! Eu boto o PBO pro lançamento! Os caras lá... Os baixinhos correm pra caramba! É porra! Tu bota ali o... Mano! Se o PBO não correr tu tem que dar uma camassada de pau porra! Guri novo! Tá ligado? O Oz já é aquele tipo dos malucos que ou ficava com as amiguinhas na educação física! Ou ficava sentado! Tá ligado? Ele não tem muito cara ali! Apesar que não né! Ele tem meio aquele bigodinho de cobrador! É! Ele tem aquele meio bigodinho de cobrador! Se não dá nada! Chega lá! É! O Oz pode ser uma arma secreta na real! Tem muito cara! Tem muito cara bom aí! O Minerva gosta da bola hein! O Minerva gosta da bola! Mas ele tinha que botar no gol né! Ô! Um BRTT ali no meio também distribuindo! Só passe de qualidade! Meu! Ele... Cara que joga hein! Ele não sei! Ele deve ser um 8 ou 80! Eu acho que ele é aquele maluco que dá uns petardos assim! Que tipo do... Ele chuta e você já fala! Bandeirantes! Ô canal do esporte! Tá ligado? Que é só isolamento! Se fosse falar por ser Belal, por ser Belal ainda sobrou um shaipão no gol né! Botou o shaip no gol aí é para o duro né bicho! Meu caralho! Meu caralho! Mas também se chutar no outro canto não chega nunca né! Meu caralho! Meu caralho mano! É tipo uma... É papo... Parece uma Kombi né velho! Bota ali! Estaciona uma Kombi de um lado, outra do outro e pronto! Tem que tentar fazer o gol ali! Onde tiver uma brechinha... Eu acho que talvez o Yangzinho... O Yang... É o Hakinzeira! É o Hakinzeira! Nossa! Hakinzeira e Juke na zaga! Caralho! Mas aí você apelou! Você botou os bodybuilder porra! Não! Não! Os caras pelo menos fôlego tem! Não! Sabe quem deve jogar bem velho? Sabe quem deve jogar bem? Zerig e Johnson! Zerig e Johnson! Tem cara que joga! Tem cara que joga! Zerig é aquele cara que... Oh! Depois do pandeiro... Podia ser a galera do competitivo com os streamers! É! Já saca! É isso que eu falava! Já fica o pagodinho! Vem no pagode! É ele que já vem no pagode! Hahahaha! Se você gostou desse vídeo... Deixe seu like! Se inscreva no canal! E se ver alguma jogada engraçada... Me mande no e-mail que está aí! Ou pelo Facebook! É nóis!